Eu queria que você orasse para todos nós, para mim, em especial, porque quando o pastor Gil falou para trazer a palavra, meu coração se encheu do momento que a gente está vivendo, o momento que a gente acabou de sair do Thanksgiving, e está entrando em dezembro, mês de Natal, e é um período que eu amo muito, eu sou apaixonado com o Natal. É claro que foi... Está dando ok aí, já? É claro que foi... Está ligado aqui atrás? Um, dois... Um, dois, ok, abriu. Obrigado, pastor. Eu sou apaixonado com essa data, e ela me faz lembrar muito da minha infância, e talvez quando eu começar a contar aqui, alguns, a maioria aqui é jovem, não tem meio século de existência como eu, então, não vai ter as mesmas lembranças, talvez. Mas, quando falava de Natal, de festa, que eu sou de uma época, de uma geração, que a gente não ganhava presente no Natal, no aniversário, porque os recursos eram muito escassos, a gente não ganhava presente no dia das crianças, raramente ganhava, raramente ganhava no aniversário, mas Natal, a gente tem que se tinha uma madrinha e um padrinho, abonado, de repente, um madrinho e um padrinho, que tinha dinheirinho, um dindinho, para prometer no início do ano para você e falar assim, se você for um bom menino, se você estudar, se você passar de ano, você vai ganhar um presente no Natal? Então, a gente, como criança, ficava na expectativa, no Natal, eu vou ganhar alguma coisa. E não esqueça uma data, que eu estava saindo da quarta série para a quinta série, estava acabando, quem é dessa época, tinha um toque ginasial, você, antes de entrar na quinta série, você tinha uma preparação para entrar para a quinta série. E no ano que eu fui passar para a quinta série, isso acabou, não teve mais, eu já fui direto para a quinta série, e a minha madrinha chegou, se você passar, eu vou te dar um relógio. Ah, o relógio era algo assim, é um celular hoje, o iPhone, onze, duzentos, cinco mil, sei lá, mas era a expectativa, e aquele ano, na quarta série, eu era ruim para ler, eu era ruim para estudar, eu gostava muito de televisão, mas não tinha televisão na minha casa, a televisão era na casa de um dos vizinhos, que a gente fugia de vez em quando, para assistir televisão preto e branco, na casa daquela pessoa. Então, era a televisão na rua. E aí, aconteceu, eu ficava na expectativa para chegar o Natal, mas também tinha outra expectativa, a da família se reunir, e era a noite que a gente ia passar acordado, como criança, a noite inteira, porque juntavam os primos, eram mais de duzentas pessoas, juntando toda a família numa casa grande, todo mundo estava lá, os primos, os tios, os avós, todo mundo junto, duzentas pessoas, os primos todos juntos, podiam brincar à vontade, correr à vontade na rua, ninguém olhava a gente, a gente estava livre, para poder brincar, jogar queimada na rua, jogar futebol, arrebentando o dedão naquela noite ali na rua, então o Natal era um momento especial, porque a galera estava toda junto, os primos estavam juntos, porque nós crescemos juntos, então o Natal falava disso para a gente, e também mostrou o presente que você ganhou, e nesse ano que eu ganhei o relógio, eu andava no cinema, mostrando para todo mundo, que eu tinha passado na quarta série, e que eu ia para a quinta série, e que eu ganhei o relógio, aí meus primos curtindo a bicicleta, eu não tinha ganhado a bicicleta ainda, mostrando a bicicleta, as meninas mostrando as bonecas, cada um mostrando o seu brinquedo, os mais velhos, a gente fala, quando eu chegar na idade dele, porque um ganhou um carro, e era raro ter um carro naquela época, quando a gente ia para as festas, a gente quem fazia, só tinha dois na família, que tinha carro, não cabia todo mundo, então saia aquele batalhão, de cinquenta, cem pessoas, andando vinte e cinco quilômetros, para voltar para casa, vinte e cinco quilômetros, para ir e ir, tinha ônibus, mas para voltar não tinha, meia noite, acabavam os ônibus, então, passando de meia noite, tinha que voltar a pé, então era o momento de viver isso, para a garotada, era festa, a família estava andando na rua, voltando para casa, e era Natal, mas o Natal era especial, porque, dava seis horas da manhã, todo mundo começava a pôr chuteira, começava a pôr calção, e era o futebol da família, do casado contra a solteira, alguém viveu isso aí, eu estou vendo o sorriso no outro, lembrando desse momento, e a garotada, que era os piá, como diz o pessoal do norte, do sul, a garotada, jogava junto, mas só fazia cena, porque não jogava mesmo, mas a gente entrava no time, devem pequenos, eu sempre fui muito ruim de bola, e a gente jogava a bola, e quando chegava o ano novo, a virada do ano, não era ir para um baile, não era ir para a praia, uma lagoa, ver os fogos, era reunir a família de novo, em uma outra casa, e a garotada se encontrar, estar junto, e virar a noite, brincar a noite a família, cair no poço, tampar o olho, passar anel, vários tipos de brincadeiras, para a gente poder passar aquela noite, a gente esperava o final do ano, desse jeito, mas a gente cresce, a gente deixa ser criança, vira adolescente, começa a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 13 anos, e aí a expectativa muda, porque falava de Natal, e no final de ano, a empresa, era o bônus, era o momento do cheque especial, o patrão ia te dar um cheque, ia te dar uma lembrança, ia te dar um pernil, ia te dar uma cesta básica, para você levar para casa, então a expectativa dentro da empresa, era falar de Natal, era que teria um dia especial, para deixar de trabalhar, e reunir toda a equipe de trabalho, para ir para um lugar, e celebrar, ganhar o 16º, 14º, 15º, porque tinha o 13º, o meu patrão era muito bom, então ele dava, além do 13º, ele devia dar o 4º, o 5º, e ele premiava todo mundo, eu estava muito feliz, então para mim, a expectativa como adolescente e jovem, é que também tinha reunião de família, tinha um presente de Natal, mas nessa hora, tinha empresa, que fazia uma promoção, promovia as pessoas, aumentava o salário para o próximo ano, era a expectativa para o próximo ano, e aí, eu chego na parte de ser jovem, aí eu tornei gerente de uma farmácia, então eu começava também, a premiar os funcionários, que destacaram, que venderam o melhor, que alcançaram os seus salvos, traçavam um plano para o ano em seguinte, dos alvos e as metas para os outros anos, era um ano de muita expectativa para o próximo ano, era uma família que você vivia dentro do seu trabalho, e você não só gerenciava, e cobrava resultados, mas eu também visitava esses funcionários, eu ia até a casa deles, eu sabia da história deles, e promovia a história deles, na minha caminhada cristã, dentro da igreja, era fazer a missa do galo, então, depois virou a missa do pintinho, da galinha, e foi mudando o horário, foi só cair no horário, é saber que você ia para uma igreja, para celebrar com a comunidade, e que era um momento lindo, um momento muito gostoso ali dentro da igreja, de participarmos disso, vou para um outro momento da minha vida, vou para a faculdade, e aí eu começo a descobrir que Natal, para mim, era o quê? Visitar as pessoas, visitar os paredes, a família começou a morrer, algumas pessoas, morreram os patriarcas, vamos dizer assim, os mais velhos, foi morrendo um tio, morrendo uma mãe, morrendo um pai, morrendo um primo, foi morrendo, e a família para de reunir, ela não reúne mais, aquele significado, que tinha de família, foi se perdendo aos poucos, mas não acabaram as reuniões, e eu comecei a ver, que o gostoso era visitar a família, de casa em casa, os vizinhos, mandar cartas para as pessoas, desejando Feliz Natal, eu comprava aquele pacote do correio, e mandava para as pessoas, então eu fui celebrando de uma fome, e todo mundo, toda casa, a Cida pegou isso um tempo, todo mundo me esperava, dia 25, dia 31, eu passar na casa, pegar um pedaço de frango, comer alguma coisa, eu comia a noite inteira, gente, e se eu não comesse, quem é de Minas sabe, se você não comer, é uma desfeita muito grande, não, eu não podia fazer desfeita, eu não podia fazer desfeita, então eu chegava, comia um pouquinho, e me riscava, e eu falava assim, é igual visita de beijar flor, sai, entra para uma porta, sai para o outro, visitava a família, eu gostava muito disso, mas ao longo dessa caminhada, eu me converto, e eu descubro que na igreja evangélica, ela é muito nova, porque na igreja evangélica, na noite de Natal, tinha um culto maravilhoso, de duas horas, mas depois da igreja, que eu comecei a fazer parte, tinha uma ceia maravilhosa, vocês já estão vendo, que eu sou voltado para a comida, vocês já estão vendo a pança, então o que acontece, eu festeiro, na igreja evangélica, é bom demais, não tem bebida, eu nunca bebi, mas a cumilança, é muito boa, o pessoal se reúne, aquela festa, aquela alegria, então que momento glorioso, que momento maravilhoso, a Cida também, até participou disso, na nossa antiga igreja, da minha antiga igreja, visitar o pastor, e vou participar da ceia deles, então nós chegamos, pegamos o culto, e participamos da ceia, o pessoal recebeu, com muito carinho, com muita alegria, então foi muito bom, essas são as lembranças, mas queira ou não, a gente converte, conhece o Senhor Jesus, e começa a conhecer, o verdadeiro sentido do Natal, mas antes de conhecer, o verdadeiro sentido do Natal, nós temos tantas coisas, que interferem, na nossa, na comunicação, na imagem daquilo que nós vemos, daquilo que nos ensinam, aqui que a propaganda ensina, aquilo que o sistema ensina, que nós podemos ser contaminados, ou podemos distorcer, aquilo que verdadeiramente é o Natal, e as consequências, às vezes são tristes, porque na minha caminhada, eu encontrei pessoas, Natal é a pior data para mim, você já teve isso nisso? Natal perdeu o sentido para mim, para alguns, se você ver os filmes, que estão por aí, talvez alguma coisa, perdeu o espírito do Natal, eu gosto de ver filme demais, então acontece, um dos filmes, o sentido do Natal, é Papai Noel passar e dar presente, o sentido de Natal, é você ganhar um presente, o sentido do Natal, é você passar junto, com as pessoas que você ama, mas se as pessoas morrem, acabou o sentido do Natal? se você perde as pessoas, as pessoas que você mais amou, porque a minha história mudou, eu perdi, meu primo, eu perdi um primo de 17 anos, eu perdi meus tios, quase todos, só tem um vivo, minha mãe e meu pai, eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos, meu pai tinha 32 anos, quando morreu, minha mãe morreu, e acabou o sentido de Natal, dentro daquele padrão, que a gente tem, e hoje, o sentido de Natal, nós estamos aqui, talvez longe da família, talvez alguns estão aqui, como nós, só tem a gente aqui, não tem mais ninguém, a família que nós temos aqui, é eu, Sinda e a Ana Júlia, se o Natal é família para mim, como que vai ser família aqui, se todos estão no Brasil? O Natal perdeu o sentido, se o Natal é dar alguma coisa, é receber alguma coisa, tem Natal que eu não recebi nada, então, o Natal perdeu o sentido, se o Natal é esse comércio, esse consumismo, se o Natal é isso, e o dia que nós não temos o dinheiro, e o dia que nós passávamos o hospital, e no dia, como o senhor foi visitar o senhor lá, que por uma fatalidade, você passava um velório, e se no Natal, você passar o mês todinho de dezembro, como o Arthur, que eu conheci, no dia 13 de dezembro, ele perde o pai, a mãe e o irmãozinho, no acidente, que Natal é esse para ele? Dia 25, pessoas moram em dia 25, dia 24, eu, no meu plantão, na igreja do Brasil, a Cida fala assim, todo o meu plantão, eu fazia dois velórios, um mimo naquele dia, então eu vi, eu já caí em plantão, onde eu fazia velório dia 23, dia 25, dia 27, ou seja, na data tão festiva, de tantas coisas boas, a pessoa recebe a notícia, que pode tirar o foco, do verdadeiro sentido do Natal, por que que pode? Uma nação, que foi escolhida por Deus, por séculos, por séculos, foi construído na sua história, foi construído nas suas danças, construído no seu teatro, construído nas suas datas comemorativas, foi feito tudo na história desse povo, a interferência do próprio Deus, da história, eles vêem a manifestação do próprio Deus, do socorro de Deus, do milagre de Deus, da libertação de Deus, homens e mulheres de Deus, que foram usados ao longo da sua história, mas quando chegou, aquele tão esperado momento, que foi anunciado desde Gênesis, quando profetas falaram, reis falaram, não-crentes falaram, povos de outros povos falaram, desse que poderia vir, e ser o Messias, o Salvador, o Libertador, e esse povo, quando ele veio, João registra, ele veio para o seu povo, e o seu povo não o recebeu, não o reconheceu, pelo contrário, alguns mandaram matar, alguns, por inveja, ciúme, medo político, medo de perder o poder, mandaram matar, religiosos, mandaram matar, então acontece, nós temos o mesmo risco, de uma data, tão importante, e para nós ainda, aquele povo, não tinha visão do todo, que ele nasceu, que ele cresceu, que ele caminhou, entre os homens, que ele abriu mão de tudo, para poder viver, aqui entre nós, e mostrar o caminho, e sofrer, e pagar o preço, no nosso lugar, a música, de uma forma maravilhosa, cada música que foi escolhida, cantou e celebrou isso, agora eu não tenho mais medo, eu livre sou, ou seja, tudo o que ele fez, nós podemos olhar, para o longo da história, lá em Gênesis, a atuação do pai, do filho e do Espírito Santo, o homem peca, e vem toda a caminhada, até o nascimento, do Messias, do Salvador, reis, vão até ele, através de uma estrela, e celebram o nascimento, e dão presente para ele, pessoas de uma outra nação, pessoas de outras nações, mas aquela nação, que foi presenteada, que tinha todos os sinais, na música, na dança, nas suas celebrações, na testa às vezes, registrada nos portais, registrada nos seus templos, não conseguiram enxergar, que era o Messias, não receberam, e alguns não receberam, até hoje, os milagres, e as bênçãos, desse filho maravilhoso de Deus, alguns estão no tempo, de dizer assim, menino Jesus, me proteja por favor, alguns estão no tempo, de um Cristo pegado na cruz, alguns estão no tempo, de dizer, não, ele foi um grande profeta, não, o Cristo foi um iluminado, mas ele não veio ao Salvador do mundo, como essa nação, ela ainda, e muitos deles, são exemplos, são referência para a gente, mas muitos não creem em Jesus ainda, e nós somos privilegiados, porque nós entendemos, a história de Gênesis, Apocalipse, nós temos a palavra, em todos os seus detalhes, e quando eu fui preparar, essa mensagem, eu ficava assim, eu quero ler tudo, nós vamos ficar daquele tempo, que dá vontade de ler, o texto todo, dá vontade de montar, nós ficamos 24 horas, um dia, lendo a Bíblia, todos juntos, sem parar, uma turma, e orando, então a vontade era ler, para todo mundo entrar, naquele mesmo momento, que eu estava vivendo, de lembrar das alegrias, e do crescimento, porque a nossa salvação, é um processo de desenvolvimento, o nosso processo de crescimento, passo a passo, dia a dia, conhecendo cada dia mais, relacionando cada dia mais, é um processo, que eu não estou, igual estava ontem, porque esse relacionamento com Deus, ele me leva, para um crescimento ainda maior, uma experiência ainda maior, passou, acabou de chegar de Portugal, com a pastora, viveram momentos, sobrenaturais, porque cada dia, Deus acrescenta mais, a gente não fica estagnado, a gente não fica parado, o meu Natal, não é mais igual, o Natal que era antes, e olha que eu perdi, muita gente, mas se o meu referencial, for errado, meu Natal, vai ser o pior do mundo, minha mãe não está mais comigo, meu pai não está, eu não estou com a minha família, no Brasil, meu filho, talvez que eu queria, não está comigo, minha filha, não está comigo, se a gente quer o referencial, errado, e aí eu fui pensando, em que textos, nós poderíamos lembrar disso, e a primeira coisa, que Deus mais trabalhou, e me colocou muito mais forte, porque Deus, João 3,16, porque Deus, dá para repetir junto, porque Deus amou, de tal maneira, que deu o seu filho, unigênito, para que todo aquele, que não, nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e o primeiro sinal de Deus, lá dentro de Gênesis, do seu amor, é dar, é se entregar, é proporcionar, tudo para nós, para nós encontrarmos o caminho, encontrarmos a libertação, a vida eterna, sermos restaurados, perdoados, libertados, então lhe dá, e ao mesmo tempo que lhe dá, é lhe falar para a gente crer, e crendo, temos esperança, sabendo, que nós temos a promessa do Senhor, e Ele há de cumprir, cada uma delas, independente da luta, que nós vivemos, ou estamos vivendo, ou já vivemos, Ele continua sendo Deus, Ele está, aperfeiçoando, o nosso relacionamento com Ele, aperfeiçoando, o meu relacionamento, com o meu irmão, porque quando Ele diz, que Ele amou o mundo, de tal maneira, Ele também diz, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e amarás, o teu próximo, como assim mesmo, assim como Ele chama, para amá-lo, porque Ele nos amou primeiro, Ele também, que esse amor, se multiplique, na vida do outro, que esse amor, que esse momento de celebração, para nós cristãos, não se dá só em dezembro, mas todos os dias, o nascimento, morte, vida, ressurreição do Senhor Jesus, Ele se dá essa celebração, todos os dias, porque Ele nos salvou, nos resgatou, que isso alcance outras pessoas, que isso esteja na vida, de outras pessoas, então fala de relacionamento, com Deus, mas fala de relacionamento, com o outro, fala de relacionamento, com os pais, se eu tenho esse Deus, que fez isso comigo, o meu relacionamento, com meu pai, com minha mãe, cada dia, tem que ser uma crescente, ainda que eu esteja, na adolescência, ainda que eu esteja, na juventude, às vezes, ainda que eu esteja, na pré-adolescência, onde estou aprendendo, um monte de coisas, e acho que eu sei mais, que todo mundo, mas ainda, os meus pais, ainda são referência, a minha esposa, o meu esposo, ou seja, o casal, ele cada dia mais, crescendo em unidade, intimidade, relacionamento, porque quem opera, na vida de cada um, é o Senhor, então cada dia mais, que eu amo a Deus, eu amo, os da minha casa, cada dia que eu amo, que eu cresça mais, no amor de Deus, eu amo, aquele que eu não conheço, aquele que é o inimigo, aquele que é o funcionário, aquele que é um amigo, aquele que é meu patrão, ou seja, quem está à minha volta, eu começo a entender, que se eu receber de graça, de graça, eu vou dar para todos os nossos filhos, e é um amor, que Jesus viveu, não só de palavras, mas ele viveu de atos, de ações, de prática, e aí diz o seguinte, em 1 João 4, 10, 21, nisso, consiste, o amor, em 1 João 4, 10, 21, diz assim, nisso, consiste, o amor, não em que nos tenha, nós tenhamos amado a Deus, mas que, ele nos amou, e enviou o seu filho, como propiciação, pelos nossos pecados, amados, se Deus, de tal maneira, nos amou, devemos nós também, amar, uns aos outros, ninguém, jamais viu a Deus, se amarmos, uns aos outros, Deus, permanece em nós, e se o seu amor, é, em nós, aperfeiçoados, nisso, conheceremos, que permanecemos nele, e ele, em nós, e que nós, nos deu o seu Santo Espírito, e nós, temos visto, e testemunhado, que o Pai, enviou o seu filho, como salvador do mundo, aquele que confessa, que Jesus, é filho de Deus, Deus, permanece nele, e ele, em Deus, e nós, conhecemos, e cremos, no amor de Deus, que Deus, tem por nós, Deus, é amor, e aquele que permanece, no amor, permanece em Deus, e Deus, nele, nisso, é, em nós, aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos, confiança, pois, segundo ele é, também nós, neste mundo, no amor, não existe medo, a música falou de medo, eu já não tenho mais medo, antes, o perfeito amor, lança fora todo medo, ora o medo, produz tormento, logo, aquele que teme, não é aperfeiçoado, nós, amamos, porque ele não amou primeiro, se ninguém, disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, ora, temos parte dele, este mandamento, que agora, que ele ame a Deus, ame também, a seu irmão, mas é muito fácil, a gente perder de vista, assim como os judeus perderam, aquele povo da promessa, esqueceu, porque o sistema, o dia a dia, as influências das comunicações, das propagandas, dos costumes, do que as pessoas vivem, e a gente pode tentar ser o quê? Ser superior aos outros, achar que ele tem mais que os outros, pode achar que, até para vir para a igreja, se a gente tem uma ideia distorcida, do que Jesus fez, ou do que é o sentido da vida, eterna com Deus, ou a vida com Jesus Cristo, nós vamos vir para a igreja, e dizer assim, não que está errado, e dizer assim, eu vou ao culto para receber, vamos para receber, mas, além de o culto para receber, o mais importante, eu ter a noção que, eu vou ao culto, para servir, eu sei, que a minha presença no culto, eu estando aqui hoje, alguém está olhando para mim, meu aperto de mão, o meu abraço, seja na entrada, seja na saída, a minha presença, a minha fala, tanto aqui dentro, como lá fora, eu sou o instrumento de Deus, para abençoar aquela pessoa, que eu servindo aquela pessoa, aqui dentro, e servindo fora, servindo a comunidade, servindo essa comunidade, e qualquer outra comunidade, servindo os irmãos, tanto que ele distribuiu, dons, talentos, para podermos servir, então, quando eu tenho a noção certa, se Deus, me deu o filho dele, o meu papel, é eu me dar, dar a minha vida, para servir os meus irmãos, se eu estou no nível de maturidade, de crescimento, maior com Deus, eu vou ajudar aqueles, que estão começando, mas com espírito de que, eu sou servo, com espírito, não de soberba, de superioridade, mas de considerar o meu irmão, mais simples, superior a mim, de considerar aquele, que está começando, a engatear na fé cristã, considerando, que ele é superior, e que eu posso servir, ajudá-lo a crescer, sem bater no peito, e falar assim, eu sou o melhor, as oportunidades, que talvez eu tive, o outro não teve, o que eu tive, de crescimento, de poder aprimorar, o meu crescimento, a intimidade com Deus, talvez o caminho, daquela pessoa, não foi igual o meu, ele não teve, as oportunidades, que eu tive, mas se eu olhar, com humildade, com olhar de serviço, se eu olhar, que eu estou aqui, não só para participar, de um culto, e receber, e ir embora, mas eu estou aqui, para ser, sal e luz, neste lugar, para ser aquele, que no corpo de Cristo, eu não tenho, um papel igual do irmão, uma função igual do irmão, mas eu tenho, uma função, e minha função, é abençoar, edificar a vida do outro, a minha função, não só aqui dentro, do culto, porque o culto não acaba, onde você está, na sua casa, no trabalho, no banco, na rua, seja onde você estiver, você está cultuando a Deus, e cultuando a Deus, você continua amando, os seus irmãos, continua amando, os seus inimigos, e sendo luz e sal, nessa geração, que está perdida, e distorcida, que está longe de Deus, então, quando nós entendemos isso, nós comprenamos, o nosso papel, o nosso propósito de vida, e não viemos para a igreja, ah, eu vou ver se o culto é bom hoje, ah, eu estou dando o Disney, eu estou dando a oferta, eu quero ver se você, você é pago por mim, para fazer o melhor, você é pago por mim, para oferecer o melhor serviço, para minhas crianças, você é pago por mim, para oferecer o melhor serviço, para meus adolescentes, você é pago por mim, para fazer o melhor, visão distorcida, quando eu tenho a visão certa, eu estou para servir, a minha presença, naquela comunidade, naquele culto, tem um papel, eu vou para somar, eu vou para ajudar, eu vou para fazer diferença, acabou aqui, acabou, um, dois, dois, voltou, ok, obrigado, quando eu vou, participar de qualquer evento, aqui dentro, eu vou participar de qualquer coisa fora, eu tenho uma consciência, que Deus me colocou nesse mundo, e me resgatou, me libertou, me lavou, me limpou, porque onde quer que eu esteja, eu posso estar lidando com, a pior classe de pessoas, desse mundo, eu posso estar lidando, com pessoas que estão à beira da morte, eu posso estar lidando, com pessoas em N situações, mas eu sou a resposta de Deus, para aquelas pessoas, eu sou uma carta viva, para essas pessoas, que talvez elas nunca ouviram, sobre o perdão, sobre a restauração, sobre a comunhão com Deus, sobre a libertação, sobre a cura, sobre a vida eterna, eu sou essa resposta, não só através da minha boca, mas em tudo o que eu fizer, eu sou a resposta, para essas pessoas, então quando eu tenho a consciência certa, do que é o nascimento de Cristo, que é a sua vida, que é a sua entrega total, Ele vir servir, e não para ser servido, Ele nos chama, para poder servir, com humildade, com unidade, buscando, ainda que cada um tenha, um dom diferente, um talento diferente, mas cada um possa servir, em unidade, e aí diz em Filipenses 2, 1, diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis, a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, se háes unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais por partidarismo, ou vangloria, eu sou melhor, eu sou bebece, mas, por humildade, considerando cada um, os outros, superior a si mesmo, não tem cada um em vista, o que é prioritariamente seu, senão também, cada qual, o que é dos outros, tem de vós, o mesmo sentimento, que houve também, em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com exurpação, o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, e morte de cruz, então, obediência, morte, ressurreição, reino dos céus, eu sou chamado, a espalhar, os valores, e princípios, do reino dos céus, eu sou chamado, para viver dentro da minha casa, viver no meu trabalho, seja como funcionário, como patrão, como professor, em escola, em qualquer lugar, eu sou chamado, para ser um representante, um embaixador, do reino dos céus, para anunciar, para viver o modelo, o contrário, é o que está aí, o sistema desse mundo, não é o sistema, do reino dos céus, é o inverso, é na contramão, e nós precisamos ter esse, despojar-vos, ou seja, é no chamado, a fazer esse texto, você voltar a ir lá e ler, há uma, conduta, não só de pensar, mas as suas ações, em tudo o que você fizer, tratando sua esposa, tratando seu filho, tratando seu pai, sua mãe, seja quem for, seu funcionário, você vai expressar, a justiça de Deus, você vai expressar, o amor de Deus, você vai expressar, em todos os seus atos, nas suas negociações, no seu dia a dia, com as pessoas, os estranhos, os inimigos, quem te persegue, você vai demonstrar, as atitudes, o comportamento, os valores, os tesouros, do reino dos céus, é isso que nós chamamos, para isso, e diz mais, tudo o que fizeste, faze de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente que recebereis do Senhor, a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, é quem está servindo, para aquele que faz, injustiça, receberá em troca, a injustiça feita, e nisso, não há acepção de pessoas, você começa a ler, você fica apaixonado, por que você vai lendo assim, nós receberemos, ainda que seja difícil, ainda que as pessoas, te tragam, vão te pisar em você, eu um dia conversando com o pastor, eu falei assim, eu vi ele carregando um sofá pesado, eu fui buscando uma coisa, vi várias vezes ele fazendo alguma coisa, para algumas pessoas, ele nunca fala sobre isso, mas eu vi ele fazendo, e aí eu falei assim, pastor nós temos que trabalhar muito, no nosso coração, que a gente vai fazer tudo, vai fazer mais, e as pessoas serão ingradas com a gente, e vão trair a gente, e vão falar que a gente não fez nada, eu adoeci por causa disso, um período da minha vida, um período da minha caminhada, eu não soube lidar com isso, eu não soube trabalhar, minhas emoções, por isso que falam tanto, sobre inteligência emocional hoje, controle emocional, porque eu não soube lidar com isso, com os relacionamentos, e com a desinconsideração, as pessoas não considerarem, o que você fez por ela, isso pode vir de filhos, isso pode vir de esposa, isso pode vir de irmãos, pode vir de companheiros, pastores, de qualquer pessoa pode vir, mas a gente tem que estar preparado, e saber, eu estou fazendo para o Senhor, a minha recompensa, não é aqui, o meu galardão, não é aqui, o meu perdoar, o meu agir com o meu irmão, ou com o meu inimigo, eu não estou fazendo, para os homens ver, eu estou fazendo para o Senhor, e eu vou celebrar isso, a cada vitória, hoje eu consegui, não aquela pessoa me perseguiu, naquele dia de trabalho, que foi difícil, mas eu consegui, tolerar, suportar o meu irmão, ou suportar, esse, enviado das trevas, para poder me atrapalhar, porque tem dia, que o inimigo, e pessoa, vem, através de uma pessoa, para poder te azucrinar, a sua história, mas você fala assim, eu venci hoje, eu consegui, e mesmo se cair, e não conseguir, falar assim, o Senhor é comigo, eu vou levantar, eu vou conseguir amanhã, e nós não podemos, é desistir, e aí vai dizendo mais, respondeu João, o homem não pode receber, coisa alguma, se do céu não for dado, você tem talentos, você tem dom, você tem inteligência, para fazer negócio, você tem habilidade, para fazer uma peça de metal, uma peça de madeira, pôr um piso, fazer o que for, Deus te deu, você é um bom negociante, Deus te deu, você tem um bom trabalho, você sabe lidar, e liderar uma equipe boa, seja qual for a função, aquilo que você tem, como habilidade, como dom, como talento, você toca bem, você canta bem, ou seja, Deus que deu, tudo Deus deu, então, toda honra, e toda graça, já dá daqui, ao Senhor, não é mérito nosso, o mérito nosso, é o quê? Eis-me aqui Senhor, faça em mim, a tua vontade, esse é o mérito nosso, nem mérito nosso, o nosso papel, é dizer, faça a tua vontade, e diz mais, ora, os donos são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, que opera tudo em todos, a manifestação do Espírito, é concedido, com tudo que a pessoa está do seu lado, fala assim, opa, presta atenção, a manifestação do Espírito, é concedida a cada um, visando um fim, proveitoso, você não tem o dom, talvez você nem descobriu ainda, você nem sabe, mas o dom que Deus te deu, é para um fim proveitoso, é para você ser um instrumento de bênção, na vida de alguém, é para você ser um instrumento, essa nação, precisa da sua ação, neste lugar, você ser um agente, de espalhar os princípios e valores, do reino de Deus, Deus precisa do talento, e do dom que Ele te deu, e aqui muito mais, e aí sua mente muda, quando você vem para a igreja, você vem participar de algum evento, seja um batismo lá no Hanapark, seja um dia de confraternização, seja um aniversário, seja o que for, eu vim para servir, eu não sou um consumidor aqui dentro da igreja, eu não estou aqui para medir meu irmão, se ele vai me cumprimentar, ou não vai me cumprimentar, eu não vou medir a igreja, pelo louvor e o livro do louvor, eu não vou medir pela pregação do pastor, eu não vou medir a igreja, pela roupa que o povo está vestindo, se fez frio, se fez calor, se eu estou cansado, eu não estou cansado, eu vou, porque eu vou, estou a serviço do Senhor, e eu faço parte do povo de Deus, do Filho de Deus, eu estou a serviço do meu Pai, ainda que eu chegue aqui, naquele dia eu só sentei, mas você não só sentou, alguém olhou para você, e o seu sorriso, o seu abraço, a sua atenção para alguém, faz toda a diferença, até meu irmão lá, que é tão caladinho, mas quando ele estende a mão e fala assim, ele viaja com certeza no caminhão sozinho lá, mas ele estende a mão, e que alegria ele passa para a gente, amém, não, você não está aqui à toa, você não está nesse mundo à toa, você não está nos Estados Unidos à toa, você tem um papel, dentro da sua casa, fora da sua casa, aqui e em qualquer lugar, e você precisa despertar para isso, em caráter 6 diz assim, não vos enganeis, a Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá, corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, se faremos, e não desfareceremos, por isso, enquanto tivermos oportunidade, enquanto tivermos oportunidade, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, o da família da fé, toda boa tarde, está em Tiago 17, é dono perfeito de Deus, são lá do alto, descendo do pai das luzes, e que não pode existir variação, ou sombra de mudança, em Tiago também diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre a imansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder, as suas obras, se pelo contrário, tende em vosso coração, inveja, amargura, sentimento faccioso, de divisão, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade, essa não é a sabedoria, que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois, onde há inveja, e sentimento faccioso, de divisão, dividir as pessoas, fazer fofoca, trazer divisão, aí há confusão, e toda espécie de coisa ruim, a sabedoria porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacíficas, ou pacífica, indulgente, tratável, ensinável, plena de misericórdia, de mãos furtos, imparcial, sem entregimento, nós somos chamados, para ser pacificadores, amém, quando nós celebramos, esse momento, de final de ano, de fazer reflexão, como foi o meu ano, é claro que o calendário escolar, aqui, ele não termina agora, ele continua, é maio, agosto, mas, queira ou não, a tradição nossa, a tradição de muito mundo, chegou no final do ano, fazer uma avaliação, as empresas fazem um balanço, fazem uma avaliação, você faz uma avaliação, da área financeira, dos seus salvos, da sua meta, algumas igrejas trabalham, fazer as metas, na sua vida, na sua área, eu consegui cumprir, eu não consegui, em que que eu melhorei, faz uma reflexão, é uma data tão festiva, mas é uma data tão, de projetar para o futuro, coisas maravilhosas, sonhar, acreditar, se você para, para avaliar o seu ano, você pode ver, quantas coisas maravilhosas, aconteceram, se você para, para avaliar o seu ano, se você conseguir, como olhar com um óculos, com a visão, que Deus agiu, que Deus fez, você vai ver maravilhas, vai ver coisas lindas acontecendo, mas se você olhar, com o óculos desfocado, e ter um sentido diferente, da vida com Deus, você pode enxergar, coisas que não vão te projetar, e levar para lugar nenhum, ou vai te levar, para um declínio, para uma depressão, para uma tristeza, mas se você olhar, com os olhares, daquilo que Deus, está realizando na sua vida, e fazendo na sua vida, você vai para muito mais longe, em Lucas 5, ou 6, diz assim, como quereis, que os homens vos façam, assim fazeis-vos também, a eles, e esse foi um exemplo, também de Jesus, se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa, porque até os pecadores, amam os que os não amam, se fizeres o bem, ou que façam o bem, qual é a vossa recompensa, até os pecadores fazem isso, e se emprestais, a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa, também os pecadores, emprestam os pecadores, para receber outro, tanto, com juros, com correção, com exurpação, amai pois, os vossos inimigos, fazeis o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande, o vosso galardão, e sereis filhos do altíssimo, pois ele é benigno, até para os ingratos, e maus, sede misericordiosos, como também é misericordioso, o vosso pai, não julgueis, e não serais julgados, não condeneis, e não serais condenados, perdoais, e serais perdoados, dai, e dá-se voazá, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosa, vos darão, porque com a medida, que eu tiveres medido, vos medirão também, eu isso afirmo, está aí, em 2 Coríntios, aquele que semeia pouco, pouco também separar, e o que semeia com fartura, com abundância, também separar, eu hoje estava comentando com o casal, eu falei assim, por 13 anos, emprestei meu apartamento, para, minha irmã morou 8 anos, e outra amiga minha morou, sem eu cobrar um tostão, eu não cobrei por esses 13 anos, eles só pagaram o condomínio, e pagaram o IPTU, para cobrir as despesas, que eu estava tendo lá, e eu emprestei por 13 anos, e hoje eu digo uma coisa, antes já não faltava, hoje, para onde eu vou, em qualquer parte do mundo, eu tenho uma casa, para me receber, e os irmãos aqui, sabem disso, não é, não é, ou seja, pastor, várias casas, que eu fiquei aqui, ou seja, aqui em Jacksonville, eu tenho em Orlando, eu tenho em qualquer parte, que eu vou hoje, eu tenho pessoas, para receber, eu tomei como posse, aquela casa, vai ter muitos irmãos, e muitas casas, eu peguei como posse, eu tenho muitos irmãos, e muitas casas, por vários lugares, mas eu tenho semeado o que, e quantas vezes, eu tinha em casa, três latas de óleo, um pacote de açúcar, um pacote de arroz, e a vizinha, estava faltando café, para ela, estava faltando tudo, eu sei, como que eu vou fazer, essa loucura, dividir com ela, se eu não tenho, vai chegar até o final do ano, isso aqui não dá para nós, como vai chegar para ela lá, mas eu tenho que socorrer, ninguém conversa com ela, eu sou o único da rua, que conversa com ela, é o único, que ela recebe em casa, ela é doida, maluca, quebra a pau com todo mundo, todo mundo que chega perto do portão dela, manda pedra, pau, mas ela me recebe, convida para comer dentro da casa dela, eu sou o único que pode socorrer, eu fui lá, peguei o pacote, dividi tudo, e para milagre do Senhor, cheguei até o final do mês, sem faltar, e eu que morro de medo, de passar fome de novo, eu tenho medo, pastor, trabalhe comigo, fiz esse medo, de miséria, tinha uma bota que eu estava trabalhando, com a fita azul, tira essa bota, eu não trabalho com isso não, eu morro de medo, porque meu passado, foi de muitos medos, mas a palavra me diz, lança a fome, acabou o serviço, eu fiz essa, lá que damos, tirei a bota, fiquei sem ela, por quê? Eu tenho que vencer isso, eu sou do Senhor, eu vou abençoar, eu vou, muitas vezes eu não tinha para dar, eu precisava do aluguel, daqueles treze anos, fazia falta no meu orçamento, mas, não me fez falta nos treze anos, não me faz hoje, e Deus me deu infinitamente mais, mas não é só financeiro não, a gente fica mais, na marganha com Deus, e às vezes, como o evangelho é pregado hoje, é um evangelho, que você determina para Deus, ó, eu vou te aceitar, mas você tem que me dar o carro, você tem que me dar as coisas, é outra visão errada, porque a visão de Deus, é você dar, ele já deu, e se ele quiser te dar alguma coisa a mais, glória a Deus, se ele quiser multiplicar na sua vida, glória a Deus, mas ele não é obrigado a nada, é verdade, então o seu papel, o nosso papel é o quê? Abençoar, amém, e aí ele vai afirmando, ora, Deus pode fazê-lo abundante, em toda graça, a fim de quê? Tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez, em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, olha, aquele que dá semente, ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá, e aumentará, a vossa sementeira, e multiplicará, os frutos da sua justiça, enriquecendo-os em tudo, para toda generosidade, a qual, faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas, graças a Deus, porque o serviço, dessa assistência, não só suprirá, necessidade dos santos, mas também redunda, em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus, pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade, com quem contribuiu, isso para aqueles, e para todos, e para mim, uma coisa aqui, que eu, vejo em algumas comunidades, em alguma vida, de algumas pessoas, é a generosidade, se há um espírito, de generosidade, numa comunidade, ela manifesta, não só no, no dízimo, na oferta, eu, eu julgo hoje, eu analiso, que, distorceram muitas coisas, com dízimo, e oferta, nas igrejas hoje, há uma distorção, muito grande, e escandalosa, até, muitas vezes, mas onde há, o Espírito Santo de Deus, onde há a ação, do Espírito Santo de Deus, isso é, se eu pedisse, para levantar aqui agora, e testemunhar, o quanto essa igreja, socorreu, vidas aqui, eu sei que teria, no mínimo, dez pessoas, que levantariam a mão, e falar, se essa igreja, socorreu, no momento mais difícil, da minha vida, eu sou o primeiro, a levantar a mão, eu testemunhar isso, e vários aqui, se eu chegasse, pedisse, para testemunhar, quantos irmãos, de uma forma, sobrenatural, ouviram a voz de Deus, e meteram a mão no bolso, e chegou assim, pastor, pastora, fulano, irmão, Deus mandou dar esse dinheiro, para você, para te socorrer, alguns levantariam a mão aqui, e falaram assim, Deus fez isso, eu, tenho vários testemunhos, de irmãos e irmãs aqui, que chegaram para mim, e me abençoaram, no momento, que eu mais precisava, então, onde a generosidade, a pessoa entende, quem, aprendeu errado, e está no modelo, do sistema do mundo, é ganancioso, é orgulhoso, quer aprender, quer reter, não distribui, não ajuda, mas no modelo de Deus, no modelo reino de Deus, eu dou, eu supro, eu sustento, eu ajudo, sem esperar nada em troca, eu não dou o meu dízimo, esperando, que eu vou ganhar alguma coisa, mas, dou, entendendo, que muitas vidas, serão socorridas, com aquilo, talvez, em situação, que você não teria, cinco mil, para dar, para aquela pessoa, três mil, dez mil, seja o que for, mil, mas o que você trouxe, juntado com outros, que estão na mesma visão, vão ajudar tantos, que você nem imagina, você ajudou tanta gente, que você nem imagina, aquilo que você deu, para aquele irmão, para aquele irmão, você não tem ideia, ideia, daquilo que Deus fez, porque não é uma coisa, que se faz, ser generoso, não é só aqui, na hora do desmio, é em todas as circunstâncias, ser generoso, na hora de pagar o salário, ser generoso, na hora de pagar um produto, num lugar, ser generoso, de pagar alguém, que vai fazer o serviço, para você, na sua casa, e nós brasileiros, nós temos um problema sério, e não valorizar, o serviço que as pessoas, fazem para a gente, você contratou, para fazer um serviço, na sua casa, você quer pechinchar, até, igual os indianos fazem, várias culturas, fazem isso, mas se somos generosos, nós vamos honrar, aquela pessoa, naquilo que está fazendo, diga, o trabalhador, do seu salário, diga, os pastores também, do seu salário, então acontece, o pensamento, e a construção, é outra, a ideia, é outra, e vai dizendo, muito mais outras coisas, para a gente poder, refletir sobre o Natal, e sobre o nosso ano, e para pararmos, nesse período de festa, e fazer uma reflexão, e olhar para toda a história, bíblica, e começar a pensar, é essa a cultura, do reino, que eu estou implantando, no coração, dos nossos filhos, da nossa casa, uma cultura, de dar, uma cultura, de compartilhar, de servir, os nossos filhos, nos servem, nós servimos, nossos filhos, como que ele, com dinheiro, ou ela, com dinheiro, como o seu filho, lida com dinheiro, como o seu filho, ou filha, lida, com poder ajudar, a estender a cama, da casa, do seu quarto, como que o seu filho, lida, ou sua filha, lida, de ir até, a pia, e lavar, a sua louça, ou levar até a pia, a sua louça, porque isso, fala das coisas, do reino de Deus, como que o seu filho, e sua filha, tem gratidão, por aquilo que você faz, como que você é grato, com o seu marido, com a sua esposa, como que você é grato, com as pessoas, que estão ao seu lado, como que você é grato, aos seus irmãos, que estão aqui, que muitas vezes, estejam em um braço, e falam, estou orando por você, como que você é grato, a Deus, por tudo que está te dando, e que você, de bom grado, de liberdade, ele me deu, e eu dou, e aí o Senhor, deixa uma mensagem, depois que a gente faz, essa reflexão toda, de que para nós, o filho veio, foi uma criança, que nasceu, numa manjedoura, e cresceu, que impactou o mundo, impactou 12 homens, impactou 120, impactou 3 mil, e isso chegou até nós hoje, porque é uma verdade, é uma transformação, e nossa mente, é transformada, dia a dia, no poder do Senhor, porque nós vamos conhecendo, mais e mais, e aí, para a gente agir, e praticar isso tudo, ele deu uma mensagem, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundante, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho, não é em vão, amém, Feliz Natal, para todos vocês, Feliz Ano Novo, a gente vai encontrar, muitas vezes ainda, mas que a gente possa lembrar, dia a dia, desse final de ano, e do novo ano, nós estamos, a serviço, do Senhor, e Ele, é o nosso, galagórico, é a Ele, que prestamos conta, e Ele é um justo pai, um justo juiz, e Ele não vai falhar, abaixa sua cabeça, o pessoal do louvor, vai ministrar, que você tenha um tempo, para poder parar, eu sei que a nossa vida, é muito agitada aqui, mas que você tenha um tempo, para poder parar, e fazer essas variações, esses novos projetos, novos planos, mas também, melhorar aquilo, que precisa ser melhorado, aquilo que precisa crescer, intimidade com Deus, aquilo que eu preciso ser, dar serviço, da minha família, e também ensinar, minha família, quais são os valores, e princípios, do reino de Deus, então eu sei, que eu tenho que rever, muitas coisas, eu estou em uma nova cultura, eu estou em um novo lugar, talvez, eu sou daqueles, que dizia, o Natal acabou para mim, minha mãe morreu, meu pai morreu, minha família não está aqui, é um momento de demoreção, um tempo de tristeza, não, ao contrário, o Senhor diz, é um tempo de celebração, é um tempo de alegria, Ele venceu, Ele vive, Ele me deu vida, e vindo a abundância, Ele me resgatou das trevas, me trouxe para a luz, então Ele te chama, Ele nos chama, para estarmos na presença dEle, de resgatar, a verdade dentro de nós, resgatarmos, a verdadeira vida, que Ele nos deu, para nos resgatar, a verdadeira ação, e atitude, e comportamento, que Ele nos deu, o mundo espera, ansiosamente, ter a manifestação, dos filhos de Deus, e eu estou aqui, para dar serviço do Senhor, você está aqui, para dar serviço do Senhor, então seja um instrumento, de bênção, de vida, para as outras pessoas, em nome de Jesus.